Sempre gostei muito de música, acho que a gente é mais ou menos da mesma época, né? Colecionava CD e tal, aquelas coisas, fitinha, cassete. E eu escutava basicamente de tudo, alguma coisa de música eletrônica ali que tava meio começando, mas era mais rap, reggae, rock, por aí vai. E no começo, assim, eu sempre achava música eletrônica, falava, ah, isso é meio esquisito, né? Um popperon, uma coisa meio jovem pan, eu tinha um preconceito. E acabei, aqui em Curitiba tinha um clube, a Rave Night Club. E acabei indo pra lá, né? O meu primo, Jonas, ele tinha ido no final de semana, adorou. Ele falou, cara, você tem que ir lá, você tem que conhecer esse clube, vai mudar a tua cabeça sobre música eletrônica. Eu fui, gostei. E lá tinha duas pistas, tinha uma pista que era mais pop e tinha uma pista que era o Inferninho, que o Leozinho tocava e era o lugar que eu ficava sempre. E acabei fazendo amizade ali com outros DJs, o Leozinho também. E chegou uma hora, o Leozinho, acho que eu tava frequentando o Joclube uns 5, 6 meses, ele virou tanto pra mim, pro Gadotti e pro Rafael Araújo, que já veio aqui. E falou assim, olha, tem... Pô, eu fico tocando aqui quinta, sexta e sábado e ele tocava sozinho, fazia iluminação e tocava. Eu fico tocando da meia, noito e às seis, precisa mais DJ pra dividir aqui a cabine, fazer o negócio acontecer. O que você acha legal? Não acha legal tocar, começar a discotecar? E nós três pegamos essa ideia. A gente não tinha muita grana pra iniciar, então o Araújo até conseguiu um par de toca-disco por um preço super bom. Eu e o Gadotti, a gente juntou uma grana, acho que foi 600 reais por um par de toca-disco na época, né? Era muita grana. E, cara, eram uns toca-discos muito zoados. A gente falava assim, que era o... Cara, sem brincadeira, não sacaria nunca mesmo, mas sabe que toca-disco é aquela coisa preta, prata, bonitão. Cara, era meio assim, era um verde pintado, tinha uns buracos no toca-disco, ia tudo meio que variando. E eu peguei e comecei a praticar, o Leozinho foi lá, me deu umas dicas, o Edson Nunes, que era o DJ que tocava também lá na rave, na outra pista, me deu umas dicas. E o Araújo, cara, em um mês, nesse tempo que a gente começou, ele já tinha fita cassete gravada sem errar uma mixagem. A galera tocava no toca-disco, tem que fazer, mixar, tudo mais, então ele tinha um ouvido muito bom. E o Gadot, basicamente, ali em dois, três meses eu tava tocando super bem, e o Gadot virou residente da rave, o Araújo começou a tocar um monte de festa, começou a despontar, e eu, nada. E eu, assim, eu era um cara também muito tímido, então, acho que tinha um pouco desse medo, né, subir ali no palco, enfrentar o público, de repente errar uma mixagem, e eu ficava lá praticando, praticando, praticando. Daí passou seis meses, passou um ano, eu continuei lá, até eu chegava os dois, os dois rafaéis, e falava, porra, cara, mas não tá muito chato isso, você fica aqui fechado, né, só tocando, 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 não toca pra ninguém. Vamos fazer um negócio acontecer. O Gadot foi lá, foi falar com o Gustavo Conte, o Gustavo Conte era o dono, aqui, os donos da Rave Night Club. O Gustavo Conte, ele é um dos donos do Warung. E daí chegou e falou, olha, pô, o Ilan tá com os discos, tudo, tá aprendendo a tocar, tá começando a melhorar, o que você acha de dar uma oportunidade pra ele? E o Gustavo, ele foi bem direto, falou, olha, cara, por que que eu vou pegar, né, investir ali, né, o cachê dele, divulgação, trazer as pessoas, pra ter o risco dele pegar e esvaziar a pista. E daí, beleza. E daí, beleza.